E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Naves. Hoje eu quero falar sobre a diferença entre gatilho e âncora. E muitos terapeutas se confundem com esses termos, que às vezes parece a mesma coisa, mas no fundo não é. Bom, a definição clássica de âncora, segundo a programação neurolinguística, é o estímulo externo que gera o estímulo interno. Apesar de eu discordar um pouco dessa terminologia, e até mesmo em conversas com meu amigo Claudio Lara, mestre em PNL, nós chegamos a uma conclusão que muitas vezes nem sempre a âncora é um estímulo externo, e muitas vezes sim um estímulo interno também. Mas na definição é isso. Ou seja, você tem uma música que faz você lembrar de alguém, você tem um abraço que faz você sentir uma sensação, você tem um cheiro que te lembra da sua infância, você tem uma pessoa que quando você vê ela, te traz uma sensação ruim. Então são âncoras, são estímulos que geram estímulos, sejam internos ou externos. E no meu curso, por exemplo, eu ensino a instalar diversos tipos de âncoras. Então eu faço desde colapsos de âncoras, empilhamentos de âncoras, âncoras slides, são algumas das técnicas. E basicamente nós programamos a mente dos alunos para que eles acessem um recurso emocional na hora que eles precisam. Então nós instalamos âncoras para despertar interesse por atividade física, âncoras para acordar de bom humor, âncoras para ter paciência em um momento em que você ficaria irritado, âncoras de confiança, âncoras de alegria, âncoras de sono, qualquer estado emocional a gente consegue criar um programa para instalar. E o gatilho? Onde ele entra nisso? Bom, o gatilho é simplesmente um motivo. É um motivo que te leva a algo. Por exemplo, você trata o seu cliente fumante, né? E faz uma regressão de idade, enfim, usa suas técnicas, e ele sai do seu consultório sem querer fumar. E aparentemente ele resolveu o problema. Será? Mas o terapeuta se esqueceu de fazer uma boa anamnese e de perguntar quais os gatilhos que despertam a vontade por fumar, a fissura por fumar. E muitas vezes o cafezinho, por exemplo, que parece tão inofensivo, vai despertar novamente a vontade por fumar e pode reforçar o vício. Ou mesmo um amigo em que sempre que essa pessoa se encontra com tal amigo, eles fumam comumente. Gatilho é um motivo. Por exemplo, as crianças estão ali na sala de aula e de repente tocam o sino. E o sino significa hora do recreio, hora do intervalo. E nem por isso ele acessou um estado emocional. Apenas um gatilho. Mas esse gatilho pode ser âncora ao mesmo tempo? Pode. Vamos supor que aquele sinal do recreio, da hora do intervalo, faz com que essa criança fique muito ansiosa por sair correndo na frente dos coleguinhas, porque senão ela vai perder os lanches que são contados ali na cantina do colégio. Aí foi um gatilho, porque foi um motivo. E uma âncora também, porque também teve um estímulo emocional posterior ao gatilho, mas aí parece que foi a mesma coisa. Bom, eu adoro o termo ancoragem e gatilhos. Eu uso e abuso da instalação e da desinstalação desses recursos nos meus alunos e nos meus clientes. Então, se você quer saber mais sobre âncoras, eu sugiro que você clique na minha agenda aqui na descrição desse vídeo e acompanhe onde eu estarei. Além de ensinar técnicas como ancoragens, eu ensino diversas técnicas de ressignificação e de tratamento de fobia, trauma, vício, depressão, gagueira, dentre outros. Gostou desse vídeo? Então clique no sininho para você receber as minhas próximas notificações. Clique em gostei. Deixe o seu comentário aqui. Existe alguma âncora que te desperta algum estado emocional? Eu quero conhecer o seu comentário e a sua opinião. Muito obrigado. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.